Música Foi considerado por toda a gente o maior lutador de artes marciais do mundo, do Bruce Lee, quem ainda hoje não viu um filme do Bruce Lee, e estamos a falar dos Açores, de Ponta Delgada, há um jovem, vamos chamar-lhe jovem, que há muitos anos faz-se de Bruce Lee. E eu explico porquê. É o senhor que tem alguma dificuldade financeira, vive, e eu vou dizer, a repetir, daquilo que apanha nos caixotes do lixo, sem menosprezar ninguém. Bem, nós conversamos com o Bruce Lee dos Açores. O Bruce Lee dos Açores Música 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 Eu dou-me um ano, quando eu venho para a Rio e a Luz, o que eu ganho suficiente no mar, não dá. Só dá cinco anos, os shorts estão atentos, às vezes estão no vento, às vezes estão sete e cinco. Às vezes não vale a pena trabalhar no mar, está tudo criado. E tu não queres arranjar um emprego? Eu não tenho serviço, eu tenho uma coisa de uma validez, de uma pensãozinha. Então, eu venho para a Rio e a Luz. Faço os filmes há anos, há anos, 42, 42. Aí tu fazes filmes, é isso? Faço filmes, Vandão, Chico Noura, Chico de Checo, Bruce Lee e Ui de Gote. Pelo bidão, levanta no mar, desce a cabeça e tudo, e o bidão, bem, 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 com limites. Então, vou fazer um bocado de músculo. O grande mito das artes marciais do mundo, Bruce Lee nasceu em 1940 e morreu em 1973. Viram? Todos vemos, é claro, o Bruce Lee, a Soriano, o seu gosto pelas artes marciais. Para a semana, voltamos. SMTV, quer ver? Veja aqui. SMTV, quer ver? SMTV, quer ver? Transcrição e Legendas Pedro Negri